Noticiário Regional com António Macedo Ferreira. Cristiano Ronaldo prepara-se para viajar nas próximas horas para a Madeira para visitar a mãe no Hospital do Funchal. Dolores Aveiro foi vítima esta madrugada de um AVC, um acidente vascular cerebral, tendo dado entrada no Hospital Nélio Mendonça, pouco depois das 5 horas da manhã. A situação clínica da mãe do jogador é estável, mas ainda inspira cuidados. O Diário Online diz que Cristiano Ronaldo já informou entretanto a Juventus da intenção de se deslocar à ilha, no jato privado. De acordo com o que está a ser planeado, citado pelo Diário, Cristiano Ronaldo deve chegar a meio da tarde de hoje ao Aeroporto da Madeira para uma visita relâmpago com o propósito de se enterar da evolução do quadro clínico de Dolores Aveiro. Amanhã o jogador já deve estar de regresso à Itália para juntar-se à equipa que defronta quarta-feira o AC Milan em Turim. Jogo a contar para a Taça de Itália, um jogo que deve realizar-se à porta fechada devido ao surto do coronavírus. Esta é naturalmente uma informação que vamos continuar a acompanhar ao longo da jornada informativa na TSF. O secretário-jornal da Economia admite que o efeito da epidemia pelo coronavírus vai provocar uma retração na economia, também na risco. Confrontada esta manhã pelos jornalistas sobre se o governo tem algum plano para mitigar esse efeito nas empresas da Madeira e no Porto Santo, Rui Barreto apenas disse que o governo está atento ao evoluir da situação. Vai traduzir-se, obviamente, numa retração da economia, mas é uma variável incontrolável, é uma variável externa que nós não podemos controlar. Temos é que, obviamente, dispor dos maios, como estamos a fazer, para, se caso acontecer algum doente com o vírus, poder ter os maios ao dispor para poder apoiar e utilizar o máximo de medidas para mitigar estes efeitos. Não há alguma ideia de criar um gabinete específico dedicado a analisar estes efeitos? Como é que pensam para o cidadão? O governo está coordenado nessa matéria. Obviamente que este tipo de situações nós nunca conseguimos ter com exatidão a, digamos, traçar cenários. Sem ter avançado qualquer medida concreta, Rui Barreto apenas refere que o governo está atento ao impacto ou eventual impacto do coronavírus na economia regional. O secretário diz, no entanto, que estão a ser seguidas as orientações das autoridades de saúde. Ainda ontem, o presidente Tassif, da Associação Comercial e Industrial do Funchal, também confrontado com qual a estratégia e que recomendações estavam a ser dados aos associados, Veiga França disse que já pediam instruções ao governo, mas ainda não as recebeu. Estamos a aguardar isso. Faremos, com certeza, por nosso intermédio, seguindo os nossos canais de comunicação, às nossas associadas e associados, de uma maneira geral. Mas a minha mensagem é um pouco seguir aquilo que tem vindo a ser dito. Eu já aprendi a lição também pelo meu lado e manter a serenidade e a calma, porque é a melhor maneira de controlarmos estas coisas. Por isso que já vamos passar a um cumprimento um bocadinho mais formal. Neste caso, também, à extrema oriental ou à xilhismo, cumprimento com a cabeça e não tanta comunicação com o resto. Mas eu penso que, mais uma vez, nós passaremos, como passamos o H1N1, o H5N5, enfim, a gripe das aves, quem está lembrado, enfim, todas estas questões, com serenidade e calma, vamos ultrapassá-las, com certeza. É a convicção de Vega França na mensagem otimista do presidente da CIF, da Associação Comercial e Industrial do Funchal, sobre os eventuais efeitos do coronavírus nas empresas regionais. E em caso de isolamento por possibilidade de contágio pelo Covid-19, os funcionários do setor público e também do setor privado vão receber 100% do salário a partir do primeiro dia em que estiverem impedidos de trabalhar. O esclarecimento é feito pela Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social, Ana Mendes Godinho, disse à TSF, que o Governo da República optou pelo regime que mais protege os trabalhadores. Vamos dispensar, nomeadamente, os três dias iniciais que, tradicionalmente, não estão cobertos pelo subsídio da doença. Portanto, as pessoas estarão abrangidas desde o primeiro dia, com o pagamento de 100% do salário durante exatamente o período necessário ao isolamento. e, portanto, garantindo, assim, o mesmo tratamento nesse período para os trabalhadores do setor privado e do setor público. E quem é que pagará este dinheiro? Será o Estado? Será curado pela Segurança Social. O que estamos a fazer aqui é, no fundo, acautular a proteção social dos trabalhadores nas situações em que existe um perigo contágio e, portanto, há aqui um risco, de alguma forma, de saúde pública e, portanto, assumindo aqui também esta necessidade de proteger a situação para que seja desencadeado este mecanismo de proteção social. É uma medida do Governo da República que também deve ser aplicada na Madeira. Isso mesmo disse o Diretor Regional da Administração Pública, ontem, depois de uma reunião com o Presidente do EASAúde, onde ficou decidido que tudo o que fosse aplicado pela República, pelo Governo de Lisboa, seria aplicado na Madeira. Isso mesmo refere Marcos Tacheira, que diz que nesta matéria o que ficou definido é para vigorar em todo o país. Em termos laborais, aquilo que está aqui preconizado para a Madeira é exatamente a mesma coisa que já foi hoje anunciado pela Senhora Ministra da Administração Pública. Portanto, as faltas que os trabalhadores da Administração Pública eventualmente tenham que dar por conta de algum isolamento profiliático serão consideradas serviço efetivo e não terão qualquer perda de retribuição. E em relação ao teletrabalho, também está-se empoderado? O teletrabalho também, aliás, ainda hoje e amanhã, por coincidência, o Governo Regional vai apresentar um conjunto de ferramentas que têm ao seu dispor para trabalho colaborativo e trabalho à distância. Portanto, nas circunstâncias em que for possível, o teletrabalho não será realizado. Se não for possível, as pessoas estarão isoladas, mas sem qualquer prejuízo do ponto de vista profissional. Declarações de Marcos Tacheira, o Diretor Regional da Administração Pública. Declarações restadas ontem, dando conta também de que as modalidades alternativas a quem não puder trabalhar no local de trabalho passam pelo teletrabalho, ou seja, trabalhar em casa, formações à distância, se possível, o mesmo isolamento profilático de trabalhadores, ou seja, ficar em casa para a prevenção de um eventual contágio por coronavírus. Nesta medida, abrange todos os funcionários públicos e privados de todo o país, os passageiros dos voos provenientes de Itália já passaram desde ontem a ser rastreados em Portugal, à semelhança do que acontecia com os que chegavam da China. Isso mesmo anunciou a ministra da Saúde, que confirmou que ontem dois portugueses deram positivo no teste do novo coronavírus. São, de resto, os dois primeiros casos em Portugal. Como medida preventiva contra o surto de coronavírus, também a Conferência Episcopal Portuguesa recomenda aos fiéis que recebam a comunhão na mão e que se omita, enquanto continuar a situação de risco, o gesto da paz nas missas, ou seja, no cumprimento entre as pessoas que assistem à Eucaristia. Em comunicado, o Conselho Permanente da CEP, da Conferência Episcopal Portuguesa, apela à serenidade e ao incremento da prevenção nos cuidados de higiene, defendendo que sejam seguidas estritamente as indicações e normas da Direção-Geral da Saúde. Entretanto, o Vaticano confirmou já esta manhã que o Papa Francisco foi submetido a um teste para o novo coronavírus, como precaução, já que está constipado há alguns dias, que deu negativo para a presença do vírus. No domingo passado, recordo, o próprio Papa Francisco anunciou, durante a oração do Ângelos, no Vaticano, que não participaria nas atividades espirituais da Quaresma com os membros da Cúria Romana, por estar constipado. O presidente do governo diz que não vale a pena fazer dramas sobre a demissão do diretor clínico do César Rame, assegurando que o exercício de funções nesta área continua a funcionar em pleno, mesmo depois dos médicos, dos 33 médicos terem-se demitido. A agência Luz, a Miguel Albuquerque, refere que o diretor clínico nomeado, Mário Pereira, entendeu que não tinha condições para exercer o cargo e apresentou por isso a demissão e promete que vai encontrar uma solução numa plataforma de diálogo, entendimento e cooperação entre todos os agentes da saúde na Madeira. Não há nenhuma urgência e não há nenhum problema. Os serviços não estão a funcionar. Vamos dialogar, pensar, ao escultor. Miguel Albuquerque, que disse nestas declarações à Luz, aqui em breve vai ser anunciado quem substitui Mário Pereira na direção clínica do César Rame, considerando que não há nenhuma urgência nem há nenhum problema. Esta situação no Serviço Regional de Saúde tem sido motivo de críticas, especialmente dos dirigentes do PS Madeira. Ora, o Presidente do Governo, confrontado com essas críticas, deixa um recado ao Partido Socialista. O PS Madeira tem um problema, tem um problema de falta de espelhos, porque se tivesse os espelhos, estava calado, dado o estado de caótipo em que está o Serviço Nacional de Saúde. Se fosse olhar para o que se passa no Serviço Nacional de Saúde, tem que ter uma ministra todas as semanas. Declarações do Presidente do Governo por ocasião de uma visita ontem à 25ª edição do Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas em Lisboa, onde Miquel Albuquerque se cruzou com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com quem trocou cumprimentos. Foram também experimentados e provados vinhos e petiscos madeirenses nesta feira que se realiza até o final da semana em Lisboa. Um homem de 44 anos foi alvo de um auto de notícia por contraordenação levantada pela Polícia de Segurança Pública por manifestação violenta no recinto desportivo do Conselho de Santa Cruz. De acordo com a nota divulgada pelo Comando Regional da Madeira, a PSP teve de proceder ao afastamento imediato do espectador na freguesia da Camarxa porque estava a proferir injúrias e ameaças ao árbitro responsável pelo jogo. O homem continuou nessa conduta, não acatando as instruções dos agentes policiais ali em serviço, infringindo assim o disposto na lei da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos. A ocorrência foi restada no decorrer de um jogo de futebol da categoria de júniores na freguesia da Camarxa, tendo o homem sido constituído erguido no âmbito de um processo de contraordenação. Este homem pode ter de pagar uma coima entre os 700 e os 5 mil euros a aplicar pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto. O Mundo Igualitário, do ponto de vista do género, um tributo a quem luta pelos direitos das mulheres, é o tema de uma exposição de fotografia trazida pela primeira vez para Portugal pelo governo da Suécia, cuja inauguração deu ontem início à Semana das Mulheres 2020. O presidente da Câmara do Funchal, Miguel Gouveia, que esteve na abertura desta exposição, realçou a parceria com este país do Norte da Europa, sublinhando que, nestes tempos, as questões da discriminação estão cada vez mais presentes na nossa sociedade. Sejam eles no desporto, sejam eles na vida social, sejam até na vida política, com o crescimento de algumas correntes partidárias, com discursos de intolerância, com discursos xenófobos, com discursos até racistas, acabam por ser aqui um novo alento da importância que nós devemos dar a estas lutas diárias pela igualdade e o quanto cada um de nós pode desempenhar um papel fundamental, sendo, no fundo, os soldados da igualdade, somos todos neste exército de valores, do cumprimento daquela que é a igualdade entre a igualdade de género, somos cada um de nós, à sua medida, um soldado, um combatente, no dia-a-dia, nas pequenas questões que conseguimos, numa sociedade mais justa, se cada um trabalhar naquilo que pode. É a mensagem desta exposição da autoria da fotógrafa sueca Anette Brolenius, uma exposição de fotografia que pode ser visitada no átrio da Câmara do Funchal até ao dia 12 de março.